E aquela encarada com o Toguro, foi brincadeira? Não. Pode rolar aquilo ali? Não, eu olhei pra ele e falei... Achei você muito feio. Ele falou... Eu também. Ainda bem, né? Aí, se eu não se encaramos... Aí, vamos ver, né? O Toguro... Ele disse que sabe lutar. Eu não sei se sabe, não. Então, vamos provar. Parece que você gostou de dar umas porradas nele. Pois é, porque ele falou que você já tá aposentado, não é mais de nada, né? Vou tirar aquelas tatuagens dele no tapa.